Boa tarde galera, encerrando mais um dia de trabalho galera A gente hoje galera, fez uma produção de 96 blocos Comecei 8 da manhã, parei 1 hora de descanso, foi a hora de almoço né E aí peguei galera, galera, total aí ó, 96 blocos Aí vocês estão olhando assim, é porque eu botei em cima dos outros blocos que a gente já fez Elaborando aqui aos poucos, 50 broquinhos Mas hoje aí eu peguei e fiz uma quantidade Porque a partir que você vai pegando prática, você vai conseguindo produzir mais os blocos No começo eu produzi, no máximo peguei, cansei, senti a dor na coluna Porque não tinha botado essas latas de tinta galera, com selão Eu não botei elas, então eu estava batendo no chão, em cima de uma pedra Então não tinha uma qualidade, é que agora em cima dessas latas a gente bota uma tauba E aí bate a forma em cima, então não forcei a perna, forcei pouca coluna Então não estou sentindo em muita coluna Então galera, fiz e botei em cima dos próprios blocos de concreto Porque o que acontece, eles ficaram legal Esse pratinho aqui galera, que eu estou marcado ali Coloculando um saco de cimento, 50 blocos Fiz 50 blocão, bem feitinho Que eu vi que a qualidade dele está boa com a outra Então eu calculei, um saco de cimento eu fiz 50 blocos Calculei 50 blocos, esse bloco aí galera, vocês vão perguntar Mas esse bloco aí é o de 30, viu? Ele não é o de 40 não, ele é o de 30 Então produz mais bloco A forma é de 30 para o 20 Então é isso aí Então eu fiz aí na forma de 30, fiz 50 blocos O que eu fiz? 50 blocos Então eu fiz hoje, que foi um saco de cimento e um balde de cimento Fiz 90, 90 e 6 blocão Desse aí, de 30 para o 20 Então aí galera, a produção foi muito boa Já dá para eu começar a iniciar com o que eu já produzi Uma parte do muro, né? De 5 fiadas 5 fiadas com as ferro para cima Mas aí a gente vamos deixar só uma base Vamos trabalhando, vocês estiverem gostando dos conteúdos Se inscreve no canal aí galera, dá aquele like E aí vocês vão acompanhando o que eu vou produzindo E aí vocês vão vendo como eu vou fazer o muro Como vai ficar E vocês me acompanhando, vocês vão vendo Que é o mesmo que estou fazendo aqui O pequeno sítiozinho aqui A gente vai um pequeno aqui, um mini sítio, né? Vamos trabalhar em cima disso Se vocês gostam do conteúdo galera, se inscreve no canal Acompanha a gente aí Dá um like, aperte o sininho